Olá, meus amigos e minhas amigas da Herbalife Brasil! Aqui é Márcio Pasco, equipe internacional de presidentes da Herbalife. Estou imensamente feliz de ser presenteado pela corporação, junto com grandes líderes aqui, a Eliane Moretti, o Vitor Rosado, a Cristiane Franco, para a gente abrilhantar e abrir e realizar o primeiro SNA de 2022, nesse domingão maravilhoso, nessa manhã de domingo maravilhosa, que eu não tenho dúvidas que ao final desse treinamento vocês vão colocar em prática e vão com certeza avançar no plano de marketing. Porque esse SNA desse domingo nós preparamos com muito carinho para vocês. Para quê? Para que vocês aprendam a aumentar a sua base de clientes e o principal, aumentar a sua base de espaços de vida saudável abaixo do seu ID. E esse SNA desse domingo, dessa manhã maravilhosa, que olha, promete, não percam, participa agora do início até o fim, temos novidades, temos promoções e vai ser inacreditável. Um bom dia aí, Eliane Moretti, Vitor Rosado, a Cristiane Franco. Galera, nós estamos juntos, vamos dar início aqui, tudo é ao vivo e a gente vai estar aqui iniciando aqui. Está tudo certo aí, as telas agora, beleza. Vamos lá, galera, é tudo ao vivo, né? Nesse domingo aqui de manhã, a gente já acordou bem cedo, já fizemos atividade física e já estamos aqui animadíssimos no primeiro SNA do ano de 2022. E eu queria aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória dentro dessa empresa maravilhosa chamada Herbalife. Eu desenvolvo a Herbalife há 20 anos, juntamente com a minha esposa maravilhosa, Ana Lima. Antes da Herbalife, ela era advogada, totalmente estressada, conheceu a Herbalife através de um médico, começou a utilizar os produtos, reduziu 12 quilos e a sua vida nunca mais foi a mesma. E daí, nós unimos forças e após 13 anos e 9 meses, nós estávamos na tão sonhada equipe internacional de presidência. E você que está aqui hoje, que está aqui com a sua namorada, desenvolve o negócio, está aqui com o seu noivo ou com a sua esposa, o que eu posso dizer para vocês é juntem aí a fome com a vontade de comer. Porque quando une a habilidade do casal, gente, o negócio da Herbalife fica explosivo, porque são duas forças trabalhando por um único só objetivo. Isso dá muita força no negócio. Então, aprendam a explorar a força do casal. Não esqueça isso. Vocês juntos são imbatíveis, galera. O negócio é realmente fora de controle. E eu moro, galera, já há 16 anos, aqui na Baixada Santista, na cidade de Santos, da qual eu tenho um imenso carinho. E eu mudei para a Baixada Santista, eu e a minha esposa, e na altura nós não tínhamos nenhum cliente, nenhum consultor, nenhum nada, 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 nada. Mas nós mudamos com desejo ardente de mudar de vida. E por que eu falo isso? Às vezes a gente passa um período da nossa vida, é no automático. E quando você está no automático, não é ruim, mas você vai passando despercebido. Você acorda, faz as mesmas coisas, ou talvez você vai todo dia para o seu espaço, você volta naquele horário e você pensa que você está avançando. Mas às vezes você está avançando devagar. Por quê? Porque você está no automático. E quando nós fizemos essas mudanças interiores, não adianta você mudar de cidade tendo os mesmos hábitos. Uma vez um grande presidente, amigo meu, que eu tenho imenso carinho, chamado Antônio Zambuja, ele falou assim, Márcio, se um dia você quiser ser um presidente da Herbalife, mude hábitos. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E como é verdade isso? Mude hábitos. Se a gente mudar hábitos nas ações, naquilo que a gente faz no dia a dia, é quase humanamente impossível você não ter sucesso no negócio da Herbalife. Mas antes da Herbalife, eu era empresário no ramo da construção civil. Eu tinha essa empresa de artefato de cimento, da qual eu adorava o que eu fazia. Essa empresa começou pequenininha, depois tornou empresa familiar, nós prosperamos. Mas um belo dia, a minha empresa foi lacrada pela Receita Federal, nós quebramos, perdemos todo o patrimônio. E foi exatamente nessa época, da qual eu estava vivendo um grande inverno na minha vida, que eu vim conhecer Herbalife através de um anúncio no jornal. E aquele anúncio, não foi aquele anúncio que mudou a minha vida. Eu não estava procurando aquele anúncio, não caiu no meu colo por acaso. Aquele anúncio, eu estava procurando ele mentalmente. E eu encontrei. E quando eu respondi aquele anúncio, anúncio, quando a gente fala hoje para os jovens que estão aqui, não é nada mais do que você fazer as publicidades de Instagram e Facebook. Porque, para mim, Instagram e Facebook não é nada mais do que publicidade. que você fazia antes no jornal, em algumas revistas. E ali você vai ter pessoas interessadas no produto e no negócio. Não mudou nada. E eu respondi aquele anúncio. Fui até a 200 quilômetros da minha cidade. Participei de um grande evento, que todos vocês já devem ter participado, chamado STS. Eu me cadastrei nesse evento. E no primeiro mês, eu me qualifiquei um supervisor. Então, o nome do jogo do sucesso da Herbalife, para você avançar o mais rápido possível no plano de carreira, é você se qualificar supervisor o mais rápido possível. Na minha época, era 4 mil pontos. Hoje, é 2 mil pontos. Você documenta ali e você já qualifica um supervisor e tem acesso ao plano de carreira. Eu me orgulho muito desse pin de ouro e diamante que está aqui no meu peito, que é da equipe de presidentes. Mas eu me orgulho muito mais do meu diploma de supervisor e meu pin de supervisor. Porque ali eu tive que tomar algumas decisões. E, pessoal, você que está aqui, em algum momento da sua vida, você tem que tomar decisões. E são as decisões que a gente já tomou, né? Dos últimos cinco anos, é o que vai escrever o nosso futuro. Então, tome decisão o mais rápido possível. Porque uma das coisas que eu aprendi, e a gente sempre ouviu, né? Ah, dinheiro não aceita desaforo. Mas, gente, galera, o tempo também não aceita desaforo. Já faz 16 anos que eu estou aqui na Baixada Santista, na Cidade de Santos. E os próximos 10 anos, 20 anos, vai passar num piscar de olhos. Então, não perca tempo. Não brinque com os seus sonhos para que você alcance eles o mais rápido possível. Porque a sensação de você alcançar seus sonhos é algo inacreditável. E o mais incrível, você tem que construir um resultado impactante com os produtos. É impactante que eu falo, não é ficar o dia inteiro na academia, não. É você treinar, sim, que é muito importante, mas você ficar feliz com você mesmo. Eu adoro utilizar os produtos da Herbalife. Eu eliminei 18 quilos, estou na minha melhor forma física. E o mais incrível, eu não deixo de comer aquilo que eu gosto. Isso que eu sou mais apaixonado pela Herbalife. Mas o seu melhor cliente é você mesmo. E aqui é um pouco do resultado do meu espaço, né? Da segunda-feira passada, nós tivemos 48 clientes no meu espaço. E isso, galera, isso gera venda, gera recrutamento. E isso foi um dia fraco. Então, foi uma média da semana aí, de 58 acessos, da semana passada, de segunda a sábado. E após 13 anos e 9 meses, aí vem algumas conquistas da Herbalife. Nós qualificamos presidentes, fomos na sede mundial da Herbalife, ficamos lá sete dias, na Rodeio Drive, e ficamos num lindo hotel, onde foi filmado aquele filme Uma Linda Mulher, em Berva de Rios, rodamos tudo ali. E ali nós fomos, logo após ali, nós fomos para o Summit, fomos pegar o nosso pin da equipe de presidentes no Havaí. E as grandes conquistas, né? Que a gente teve com a Herbalife, né? Foram várias viagens, amizade que a gente construiu pelo Brasil todo, os líderes que nos inspiraram a chegar à equipe de presidentes. Isso fez total diferença. E a minha maior conquista é essas duas menininhas lindas. Minhas netas, eu sou avô de duas netas, a Olivia e a Luísa. Elas moram na Alemanha, né? Isso que dói meu coração, né? Mas eu estou sempre indo lá, ficando com elas, eu estou sempre mandando presentes pelo correio que ela recebe na casa dela. E eu vou realmente fazendo aqui, me virando como eu posso, para agradar os meus bebezinhos. Aqui, isso foi na Áustria, eu, a Ana e a Olivia, alugamos um barco lá para andar com ela. Aqui fomos colocar o nosso cadeadinho do amor lá, que eu esqueci o lugar, que é tanto lugar que nós fomos, lá nos laços eternos. E aqui, pessoal, bem rapidamente, eu queria... isso foi uma das conquistas que eu tive com a Herbalife, né? E a grande conquista que eu tive com a Herbalife, talvez muitos de vocês falam, pô, por que ele não colocou o carro? Por que ele não colocou as coisas? Então, eu e a minha esposa, a gente não curte muito esse negócio de carro, né? O nosso negócio é coisa de imóveis, é construir para vender, essas coisas, algumas conquistas, né? Graças à Herbalife, a gente conseguiu atingir. Mas tudo isso aconteceu, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que mudar o nosso mindset. Nós temos que ter uma mentalidade vencedora. Hoje eu vejo muitas pessoas com mentalidade de perdedor, mentalidade de fracassado, mentalidade de derrotado, sabe? Isso não pode, você não pode nem pensar em coisas negativas, porque, meu, não vai te gerar um bom sentimento, coisas boas. Mesmo que você sonha fora da casinha, você vai ter sentimentos bons, né? E eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Se vocês querem ser felizes na vida e nos negócios, comece a conviver com pessoas. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja feliz, que não convive com pessoas. E a Herbalife, ela dá esse leque para nós. Gente, hoje eu tenho amigos até fora do país. Se eu ligar para qualquer amigo aqui da Herbalife, eu tenho casa para dormir, eu tenho lugar para ficar. Isso não tem preço. E eu não vejo a hora de estar nos eventos com os consultores da Herbalife, que são minha família. E ali eu fico feliz de estar no meio deles. Então, isso, tudo está na sua mentalidade vencedora. Eu quero ficar perto de pessoas que querem vencer, não de pessoas derrotadas. E uma das coisas importantes, quem você está ouvindo hoje? Você tem que analisar. Quem que você ouve hoje? E eu vou ser sincero, pessoal. As pessoas aí fora, elas não têm obrigação de acreditar em vocês, e muito menos no sonho de vocês. Vocês que têm que acreditar no sonho de vocês, fazer realmente para que isso se concretize na vida de vocês. E outro ponto muito importante, nós estamos na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial tem aí muitas pessoas deixando de fazer algumas atividades, empresas fechando, mas abrindo inúmeras empresas, sabe? Uma geração nova construindo muito negócio. E isso faz parte do negócio. Mas se você não está com a sua mentalidade vencedora, você vai começar a achar que está tudo ruim. Gente, eu vou ser sincero, nunca vendi tanto produto, nunca coloquei tantas pessoas num negócio. Hoje, a Herbalife, em vista de quando eu entrei, eu posso garantir para vocês, é muito mais fácil qualquer um de vocês chegar à equipe de presidentes em menos de cinco anos. Porque nós temos tudo à disposição. A empresa, a Herbalife, eu me orgulho tanto dela que ela já está há 150 anos à frente, luz, anos luz, para os nossos netos e bisnetos. A economia, gente, já está a todo vapor. Às vezes, as pessoas mostram o número de desemprego. Sim, olha o lado bom, vamos recrutar essas pessoas. Mas vocês sabiam que muitas dessas pessoas que estão desempregadas, hoje são profissionais liberais, são donos do seu próprio negócio? Isso ninguém fala. E isso é um fato. e quais são os ajustes que a gente tem que fazer na nossa cabeça? Eu vejo muitas pessoas falando assim, você tem que fazer o milagre da manhã. Gente, eu vou ser sincero, se eu acordar às quatro da manhã, um trem desse para mim é o pesadelo da manhã. Sinceramente, esse trem para mim é um pesadelo. Para minha esposa, então, ela é suicida. Ela pula aqui do prédio. Porque, um exemplo, para a Ana, ela é da noite. Ela produz à noite. Então, qual o problema? De você acordar meio-dia, faz lá a sua meditação e tudo e trabalha até as duas da manhã e vira presidente do mesmo jeito. Agora, o que não pode é você acordar quatro e meia da manhã, uma hora que é seis e meia, sete horas da noite, que é a hora de você recrutar, fazer business, colocar nas HOMs online, duplicar os espaços, você está morto. Você não tem energia. Então, não adianta de nada. Então, você tem que ver realmente aquilo que você tem que fazer, que você faça o quê? Produz. Um dos grandes presidentes acima do meu contrato e mentor também, o Henrique Meemberga. Ele está aqui conversando com você. Quando vê, ele fecha o olho, fica meditando e dali em três, quatro minutos, dali em um pouco, ele sai correndo, produzindo, fazendo negócio, vendendo, recrutando como um louco. Então, ele não acorda às quatro da manhã. Então, a gente tem que filtrar algumas coisas. Ok? Outro ponto, aprenda a cuidar da sua plataforma de negócios. Você tem que ter uma plataforma de negócio. Hoje, nós estamos no primeiro SNA nesse domingo, que é o quê? Sistema, é o nosso sistema nacional de anfitriões. E esse sistema de anfitriões, nós temos o quê? Que cada vez mais capacitar vocês para que vocês capacite as novas pessoas. Então, isso é o quê? Cuidar da sua plataforma. Agora, como que está a tua mentalidade vencedora? Você está nesse momento, nesse domingo, nessa manhã, conectado nesse treinamento ou você está com a câmera fechada e nem está ouvindo as informações que estão sendo passadas aqui? E o mais incrível, às vezes tem alguma pessoa assim, não é errado, talvez a sua mentalidade que tem que mudar. Lembra que eu falei do Antônio Zambuja, esse grande presidente? Mude hábitos. Se você não tem paciência de conectar num treinamento, dificilmente você vai chegar aonde você está almejando. Porque se você não tem paciência de conectar, se entregar por um momento, dificilmente você vai escutar aquela frase ou aprender algo que está faltando no seu negócio para que você chegue à equipe Getty, à equipe de milionários, à equipe de presidentes. Isso é uma das coisas que a gente tem que ir mudando gradativamente, que é o quê? Mude hábitos. Ah, eu sou ruim para acordar. Mude hábitos. Eu sempre estou atrasado. Mude hábitos. Ah, eu tenho que desenvolver tal coisa. Mude hábitos. E se a gente muda hábitos a gente avança em diversas áreas. E o EBS, pessoal, ele é muito simples e ele é muito duplicado. Essa é uma plataforma, gente, que vocês viram no meu EBS, 48 clientes entraram ali. Ah, então, são pessoas de potencial que estão entrando. E por que o EBS é simples e duplicado? Com certeza, vocês que têm espaço aqui, vocês já podem ter analisado o quê? Sempre chegam pessoas novas no seu espaço. Então, o que nós temos que avaliar é o quê? É você duplicar essa sua plataforma de negócio. Ok? E a filosofia do EBS é o quê? É você usar isso ao seu favor. É muito importante quando você tem essa filosofia e você sabe usar isso ao seu favor, você cria esse sistema para que ele seja o quê? Para que você tenha clientes e para que você tenha consultores que viram supervisores e vão duplicar o EBS. Só que assim, eles não vão duplicar, pessoal, o EBS sozinho. Você tem que criar uma esteira assim como uma esteira que produz um carro da Mercedes. Vocês já viram? Tem uma esteira que vem o esqueleto, eles vêm montando qual que é o objetivo final, vender a supervisão e a franquia do espaço na hora que o carro está totalmente pronto. essa é a sua esteira, a sua filosofia, a sua plataforma de negócio. Só que, lógico, por que nós vendemos hoje? Para recrutar. E para vender, para recrutar, nós temos aqui uma das grandes líderes da companhia Herbalife. Eu vi praticamente essa menina chegar para o negócio da Herbalife com muita garra, com muito desejo ardente. Ela é de São José dos Campos. Tem uma das histórias mais incríveis. Antes da Herbalife, ela era administradora de empresas e proprietária de restaurante. Olha o estilo de vida que ela tinha. Conheceu a Herbalife, foi no seu primeiro STS, sua vida nunca mais foi a mesma, qualificou supervisora e agora ela vai explicar passo a passo o que você tem que fazer o que? Para aumentar a sua base de clientes nos seus EVS. Então, nesse domingo maravilhoso, muitos Claps, Claps virtuais aí, me ajude a receber. Ela que é membro da equipe de expansão global por enquanto, a caminho da equipe de milionários é com vocês, Eliane Moretti. Com você! Bom dia, Brasil! Obrigada, Márcio! Obrigada, a Herbalife pelo convite. Então, lindo, Eliane! Domingo maravilhoso! E muito sol, não sei se está sol aí, mas aqui está, sol para cada um ano. Delícia, né? Bem-vindos aí ao SNA, o primeiro do ano, vai ser incrível. Então, como o Márcio muito bem me apresentou, eu tenho quase 14 anos de negócio, tem minha folha em Treinor Barlife com 23 anos de idade, através do meu namorado, que hoje é meu marido. Então, assim, quando eu assisti a apresentação, eu amei tudo, porque eu queria liberdade, eu queria viajar. Na época, eu não era mãe, eu era solteira, e eu tinha medo de ver meu filho crescendo horizontal, né? Quando eu saí de manhã e ver ele dormindo, chegar, ele está dormindo. Então, eu decidi dizer sim para essa companhia para poder mudar tudo isso. Então, eu agradeço a Eliane com 23 anos de idade, estou na minha melhor forma física, estou apaixonada pela nutrição, por esse negócio, que mudou realmente a minha vida, mas eu tinha algumas insatisfações, né? No restaurante, trabalhava muito, tinha funcionários, não tinha liberdade, não conseguia sair tranquilamente, Todo dono de um negócio sabe que a gente é escravo do nosso próprio negócio, eu me sentia assim. Então, eu decidi começar a Herbalife uma hora por dia, colocando aí, e eu tinha um resultado super legal, foram menos 5 quilos em 30 dias, eu ficava 8 dias sem o banheiro, nisso melhorou a minha energia, melhorou minhas espinhas, e as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, e eu comecei a indicar para as pessoas a nutrição, eu ganhei mil reais extra nesses primeiros 30 dias, foram incríveis, né? E a partir daí, né? Participando dos treinamentos, estando com os melhores, aprendendo, né? Com quem realmente sabe, então não perca nenhum SNA que faz toda a diferença para o seu negócio, para a sua vida, a gente sempre está com os melhores, e aí a gente começou, seis meses depois, eu estava fora do restaurante, né? Faz mais aí de 13 anos que eu trabalhei exclusivamente com Herbalife, já realizei muitos sonhos, né? Um deles foi andar de avião, né? Hoje eu sou mãe, sou mãe de menino lindo, de 7 anos, e para mim, a minha melhor conquista foi ter liberdade, então eu não terceirizo a educação dele, eu acordo com ele, tomo café da manhã junto, a gente vem trabalhar junto, leva para a escola, eu busco, participo do futebol, né? Levo no médico, a gente trabalha aqui junto no espaço, então isso para mim é o melhor presente, né? Que eu ganhei em tudo isso, foram vários sonhos, a gente já conquistou aqui várias viagens, né? Seis viagens no Rio Cruzeiro, a gente já foi para o Chile, enfim, várias coisas maravilhosas, a gente treina junto com a minha família, então assim, eu sou eternamente grata, né? Por ter dito sim a essa grande oportunidade, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como a gente pode alavancar aí o nosso negócio, a nossa plataforma de negócio, que é o nosso espaço Vida Saudável, então eu uso como uma plataforma e agrego todas as outras ferramentas que a Evalife nos disponibiliza, que nós a gente vai aprendendo, como a Maratona, o Slim Day, as mídias sociais, né? Eu também tenho um cadastro no Google, que eu vou explicar um pouquinho aqui também, mas assim, olha, da forma que eu faço, é a gente poder ter um relacionamento aqui com o cliente, a gente precisa entender, né? E saber o que ele está buscando, então assim, não é uma máquina, ele é uma pessoa, tem que saber o nome, telefone, a gente tem que cuidar, então assim, toda segunda-feira a gente tem o quê? A nossa hora saudável, então eu sempre envio uma mensagem promovendo a nossa hora saudável, conscientizando o nosso cliente da boa nutrição, né? Da suplementação, da nossa imunidade, então geralmente eu coloquei aqui, oi, tudo bem? Amanhã, hoje a gente teremos uma live com o nosso nutrólogo falando um pouquinho sobre o nosso ômega 3, gostaria de participar? Então eu envio, eu mando um nome, eu mando um áudio e aí a pessoa me responde, é uma forma de a gente estar criando esse relacionamento com as pessoas, né? E quando as pessoas novas chegam na minha loja, né? Eu sempre vou recepcioná-lo, conversar, peraí, Marcia, você quer falar? Abre o microfone, abre o microfone, tudo ao Vivi Acores. aqui, deixa eu te falar, fazer uma pergunta. Pode perguntar. Quando você envia, né, o Hora Saudável, que o Hora Saudável é uma ferramenta incrível pra gente vender produto, né? Que é aquilo que a gente tá falando desde o início aqui do nosso SNA. A gente vende pra recrutar, né? Sim. E quando você manda, assim, o que que você dá de dica pras pessoas que estão aqui no SNA pra aumentar, porque você deve mandar por uma lista de transmissão ou você manda individual isso daí pros seus clientes? Como que é essa lista de transmissão sua? Eu envio individual, porque aí, geralmente, ou eu mando o áudio ou eu escrevo o nome da pessoa. Olá, Marcia, bom dia, tudo bem? Estou enviando essa mensagem porque a gente vai ter uma live com o Trolo, vai estar falando um pouquinho aí de como a gente ter melhorado a nossa imunidade, a nossa energia, e eu queria saber de você se você consegue participar com a gente. Certo? Então, você manda no individual. No individual. E eles respondem, assim, com um número bem melhor do que se fosse uma lista de transmissão, assim, a confirmação deles, ou seja, na reunião à noite com o doutor Nathaniel ou o médico que for. Sim, já cheguei a mandar pra 100 pessoas num dia, 90 me responderam. Os outros 10 não conseguiram ver e me responderam depois. Legal. Galera, olha que dica, ela grava um áudio, ela não grava um áudio na lista de transmissão. E, às vezes, eu estava pensando aqui, ah, mas não é mais fácil, na hora que você estava falando, ah, mandar na lista de transmissão. Pessoal, nem sempre o que é mais fácil vai dar resultado impactante. ela mandou um áudio, um áudio. Deu mais trabalho, mas, com certeza, ela converteu mais e teve mais clientes conectados no treinamento com o médico. Parabéns, Eliane, já anotei aqui pra mim começar a fazer igual. É, e eu também faço depois, quando eu envio, a pessoa fala que ela vai conseguir acessar, eu envio pra ela. E aí, tudo bem? O que você mais gostou da live? sem um pós-venda, tá? E a pessoa sempre vai falar. Olha a dica. Ela faz o acompanhamento. Olha, o que você mais gostou da palestra lá que você viu e tudo. E ali, ela já vai fazendo o acompanhamento e a pós-venda. Ou seja, o fechamento, né, da pós, da reunião, você fez um fechamento. Parabéns. Você consegue saber quem entrou. E quando a pessoa fala, ah, eu não consegui, tive imprevisto, eu falo, olha, ficou gravado por 10 dias. Você que não consegue assistir, eu vou te enrever o link de novo, tá? Tu, parabéns. Abre o som, seu. Obrigada. Então, assim, esse é um dos pilares, né? O segundo é que todo cliente que chega na nossa loja, eu recepciono muito bem, eu me apresento, falo, conto o meu resultado, a minha história, mostro o que eu tenho no meu espaço, o meu resultado novo de últimos três meses. A gente tem que estar em constante evolução que as pessoas também observam sobre isso. eu apresento tudo, né? Falo, vou falando de cada nutrição, cada produto, e eu vou conectando com ela. E no final, quando ela come tudo que ela tem que comer dentro do espaço, eu pergunto pra ela, como foi a sua experiência? O que você mais gostou aqui? E aí, eu, na hora que ela vai pagar, eu falo pra ela, olha, você pode deixar pra mim aqui o seu telefone? Porque a gente tem umas promoções, as novidades do nosso espaço, e eu sempre envio pro cliente. Então, aqui tá uma mensagem, geralmente, que eu envio pra ela quando ela me deixa o telefone, eu anoto esse número e vou chamar ela depois. Aí, eu coloquei aqui, oi, boa tarde, Camino, tudo bem? Anota o meu contato aí, Eliane Moretti, da Avalife, no Tition. Então, eu sempre tenho os clientes, né, com o meu network, porque aí eu vou postar depois no WhatsApp uma foto de um shake poderoso, ou de um bolo de pote, ou de um bolo gostoso, e as pessoas estão ali nos acompanhando. Então, é uma forma também de você estreitar o relacionamento com aquela pessoa, né, de você depois entender o que ela tá buscando e ajudar ela nesse objetivo, e ela vai estar sempre te acompanhando ali. Então, é um trabalho que a gente faz aí de forniguinha, e a gente vai criando esse relacionamento com as pessoas, com os clientes, que depois se tornam amigos. Isso é fantástico. Ok. Show, show de bola. E eu tenho aqui também a outra Marcia, né, aqui do Google, que a gente tem um cadastro, né, da loja da Herbalife, com o nosso endereço, telefone, horário de atendimento, e as pessoas nos procuram, gente. É incrível, isso é gratuito, não custa um real. É só você entrar e fazer esse cadastro. Então, a pessoa me entrou em contato, né, ela estava na Zona Sul, a minha loja fica no centro, e ela queria saber se a minha loja ainda existia, se eu realmente estava lá, e ela veio do Google, e aí eu mandei uma mensagem para ela dizendo que sim, que a gente estava aqui, né, no nosso horário de atendimento, e que ela poderia vir nos conhecer. Então, também gerei relacionamento, essa você de São Paulo, ela já usou Herbalife, né, e hoje ela é apaixonada porque ela conheceu todas as novidades e tudo mais. Ô, Eliane, é, e você pode dar uma dica, às vezes o pessoal vai, vai perguntar, né, ou vai escrever no chat ali, é, como que é isso ali, é, você, colocou ali no Google, como que você divulgou ali, né, você divulgou o teu, o teu espaço, deixou o endereço, a localização, como que as pessoas podem, é, copiar isso, né, porque, como você está muito bem explicando, é assim, na verdade, pessoal, olha o treinamento que Eliane Moretti está dando para nós, ela está colocando diversas varas de pescar aqui, começando com o doutor Nathaniel, depois a outra, agora ali do Google, e ela tem ali mais quatro para nos ensinar, né, e o que que você orienta aqui o pessoal para, é, fazer uma cópia desse aí do Google que você fez, como que é? Colocar o endereço do espaço, como que funciona? É só entrar no Google e você vai lá assim, como cadastrar o meu negócio no Google, e aí eles vão pedir as informações, isso é gratuito, e quando a pessoa, ela digita, vamos supor, Herbalife, ela vai, em São José, sempre aparece a gente em primeiro lugar, ou um espaço de vida saudável, tudo que ela for usar da marca, sempre vai aparecer, que o Google faz esse trabalho gratuitamente, tá? Ok, show! Então, ela foi dessa forma, e assim, todos os dias, a gente recebe gente do Google que nos achou, que falou, eu vou procurar o Herbalife, e nos achou e veio até a nossa loja, então também é uma ferramenta aí para a gente usar gratuitamente, gente, então é fantástico. Ok, show de bola! Bora lá! É, a outra que eu tenho aqui é quando a Herbalife liberou os deliveries, né? Então, a gente sempre teve muita gente que não consegue vir, então a gente, eu mandei uma mensagem, né, o delivery da Herbalife, começou hoje, os delivery, então eu criei um cardápio onde eu mostrava as fotos do que estava disponível e como a pessoa poderia fazer, receber esse delivery. Então, é uma ferramenta também muito forte hoje que continua ativa e que a gente pode, né, explorar. Então, as pessoas amam a nossa nutrição, amam os produtos, a gente pode fazer tudo e isso aqui é fantástico, né? É uma ponta do SDR que a gente não mexeu, tá? Ele virgem, é só a gente realmente fazer e especializar e trabalhar profissionalmente, claro, tá? Eliane, só uma orientação aqui pra nós aqui e uma pergunta também, né? Um exemplo, você ainda, porque geralmente o pessoal, muitas pessoas que têm um espaço, eles começaram forte, né, no delivery, né, com tudo que aconteceu aí e depois que os espaços abriram, tudo, né, o pessoal meio que deixou um pouco abandonado o delivery, né? E o delivery é uma ferramenta incrível, né, que se você tiver com o seu espaço aberto, eu acho que ele vai funcionar muito, né, um negócio que veio pra ficar. E qual o resultado que você tem de delivery hoje? Hoje eu faço uma média de 10 a 20 por dia. Galera, olha só, de 10 a 20 delivery, olha aí, aonde tem uma dificuldade existe uma oportunidade, olha que incrível, Eliane, parabéns, que top, vamos lá, desculpa te interromper que eu fico muito empolgado aqui. Tranquilo. E o outro aqui também é como uma pessoa vem até a minha loja, eu mando essa mensagem pra pessoa quando ela me passa o telefone dela, então todas as pessoas me passam o telefone, que esse é o nosso network, né, que é a nossa matéria-prima, né, que muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas praquilo e a longo prazo ela vai ser o seu consultor, ela vai ser o seu supervisor, sua equipe mundial e tudo mais. Esse daqui a gente faz nos aniversários, seria o nosso shake na taça. Então todos os aniversariantes que contam pra gente que é o aniversário, a gente prepara nessa taça linda e a gente sempre dá um presente, que é uma barra crush ou uma barra de proteína de limão ou a de penult. Então assim, hoje as pessoas, elas contam e vêm com a família comemorar o aniversário pra receber esse shake poderoso aí na taça, né, a última foi uma menininha de cinco anos que rejeitou o McDonald's da tia porque ela queria esse shake na taça e foi lindo, assim, no espaço inteiro, a galera toda que foi pra ver pra ela. Parabéns! Então é uma forma também da gente ser diferencial, cuidar do cliente, né, de uma forma bem profissional e uma coisa gostosa, as pessoas comem pelo olho, então a gente precisa aí sempre não esquecer dessa mensagem, né, então as pessoas adoram e nem sabem, como as pessoas falam, nem parece que é saudável, né, mas é, porque só tem a suplementação aí, tá? A Luciane aqui, todo, a cada 30 dias eu envio uma mensagem ou no início do mês ou no meio do mês, vai dar de acordo com a minha agenda, uma mensagem para os clientes que não estão vindo, pergunto como eles estão, quero saber se está bem, se o filho está bem, é você criar esse relacionamento e aqui foi no mês de julho do ano passado que eu mandei, boa tarde Lu, tudo bem por aí? Desejo que você tenha um mês de julho abençoado e todas as pessoas respondem, tá? Então isso é, realmente criar esse networking com a pessoa, você cuidar dela, e não pensar só no que ela vai te trazer de dinheiro, na questão de cliente, mas você realmente cuidar do outro, né? Então eu sempre tenho essa questão aí desse cuidado e eu envio sempre para os meus clientes, eu tenho isso na minha agenda, quando eu vou fazer isso, né? E eu paro esse tempo, que seja uma hora, duas horas e eu vou enviar essas mensagens sim, tá? Para os clientes para que a gente crie cada vez mais essa fidelidade, se eu falo com o cliente e falo, ai meu pai está doente, eu vou mandar mensagem toda semana perguntando se o pai melhorou e isso faz parte aí do relacionamento com a pessoa, porque a gente trabalha com pessoas e as pessoas querem ser cuidadas e eu acho que é um dos pilares aí que são fundamentais, né? Para a gente. O outro é o convite de rua, né? Eu falo que hoje a gente está vivendo um novo momento, muitas lojas fecharam, muitas lojas continuam e novas lojas abriram. Então eu saio, me apresento como dona do meu negócio, olha, eu quero falar com o gerente da loja, eu tenho uma loja da Herbalife aqui, onde você vai cuidar da sua humanidade, da sua saúde, você pode controlar seu peso, você pode ligar a sua unha e eu vim te convidar para conhecer, né? A minha loja que fica logo aqui e eu geralmente dou de cortesia uma refeição para o gerente, né? Ou para a pessoa da loja que ficou mais curioso, que quer conhecer e aí você vai trazer pessoas novas também. Então esse trabalho de network, as pessoas te conhecerem é importante, né? As pessoas gostam do mundo brasileiro, né? É sangue, então a gente precisa aí estar nessa conexão com as pessoas. E aí eu faço trabalho também de rua, pode falar. Legal. Eliane, você ia falar, desculpa, você também faz o trabalho de rua, né? Sim, que é os convites. Ah, legal. E como que você faz os convites? Você tem um horário para fazer ou você, onde vai, deixa um raço, deixa um cartão, deixa um catálogo, deixa o endereço do seu espaço? Eu tenho horário para fazer esses convites, tá? Eu não confleto, eu falo mesmo com as pessoas. E aonde eu vou, eu deixo o meu conflito da minha loja. Então eu sou, né? Onde eu vou, qualquer lugar que eu estiver, eu vou colocar um conflito da minha loja. Então, gente, eu vi muitas pessoas. Olha a dica, que a Eliane está dando, pessoal. Tem pessoas aqui que às vezes eles são, parece o James Bono da Herbalife, né? Ele não tem um cartão de visita, ele não tem o convite do espaço. Então, olha só, olha o leque que a Eliane Moretti nos ensinou aqui, começando desde promover é o Hora Saudável. Ela faz tudo isso, essa listagem desses seis contos maravilhosos de sucesso dentro do espaço. E ainda, onde vai, ela deixa um rastro da Herbalife. Eu já vi pessoas que qualificaram presidente, que acharam um panfleto da Herbalife no chão, gente, por incrível que pareça. Então, uma das coisas incríveis da Herbalife, você nunca sabe o que pode acontecer. Então, essa adrenalina aí que eu me amarro demais nesse negócio. Eliane, qual foi o seu resultado de pontuação e seu resultado financeiro dentro desse trabalho que você nos ensinou aqui? Tá, peraí, é o último que eu falo também para as pessoas, para quem quer ser empreendedor, temos que ter estoque, produto é ouro. Então, se a gente tem produto, a gente vai conseguir vender mais, atender mais, as pessoas querem variedade. Então, a gente tem que ter tudo o que a Herbalife nos oferece, porque a gente é uma loja da Herbalife, né? E, no último mês, nosso faturamento entre vendas e espaço fechado foram mais de R$ 20.100,30. Uau, gente, R$ 20.100,00. Galera, que coisa incrível. Olha, eu fico arrepiado de escutar. Eliane, olha, eu queria, do fundo do meu coração, eu queria, te agradecer, assim, pelo brilhante treinamento que você nos deu aqui, né? Em apenas 20 minutos. Olha, foi algo incrível, que me marcou muito, sabe? As dicas que você deu aí, porque eu acho, assim, é o que você falou, é colocar em prática, né? É ter uma disciplina, é realmente a gente saber o que a gente está fazendo, né? E isso faz total diferença. uma vez falaram assim para mim, Márcio, coisa demais é igual coisa de menos, né? Então, gente, a Eliane Moretti aqui, ela foi super clara para a gente, né? Como a gente pode aumentar a base de clientes. Ela colocou seis pontos aqui, pessoal, se cada um de nós aqui pegar esse treinamento, né? Estudar ele, as dicas, né? que a Eliane Moretti nos deu aqui, esses seis pontos dela aqui, eu não tenho dúvidas que cada um de vocês aí, além de fazer os R$ 20.100,00 por mês, ainda vai duplicar essa plataforma maravilhosa, né? Que incrível. Olha, Eliane, parabéns, está sendo realmente incrível. Obrigada. eu não tenho dúvida que você vai para Ponta Cana, ela está em Hollywood, e com certeza você será a próxima membro da equipe internacional de milionários da Herbalife, eu quero estar num grande evento, quero subir na mesa para estar aplaudindo você de pé lá, eu não tenho dúvidas, se você persistir, você continuar nesse empenho, nesse foco, sabendo exatamente o que você faz, e aonde você vai chegar com aquilo que você faz, eu não tenho dúvidas que você vai só passar pelo milionário e vai estar na equipe internacional de presidentes. Meu muito obrigado, sucesso, e agora, gente, vocês viram aqui, a Eliane Moretti que abriu a caixa de ferramentas, né? Aqui no nosso primeiro SNA do ano de 2022, nesse domingão, nessa manhã maravilhosa, e o cara que vai vir aqui agora, gente, é um cara incrível, eu tive no Leader Meets a oportunidade de conhecer a grande história desse jovem, desse menino, ele já faz parte da equipe internacional de milionários, antes da Herbalife, a profissão dele, ele era estudante, mas ele era aquele estudante que estudava, estudava muito, né? Não era aquele estudante que ficava só bebendo na balada, ele era o estudante, era o cara que mais estudava na faculdade no Brasil, esse cara estudava muito, é um cara incrível, eu tive a honra de conhecer ele, então me ajude a receber diretamente de Mossoró, membro da equipe internacional de milionários, que vai nos ensinar agora como vender a franquia do espaço, como duplicar o espaço, porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, e a gente tem que saber exatamente quantos espaços vocês têm que ter abaixo de vocês para subir no plano de carreira, é muito simples, e ele hoje no Brasil é o cara que mais está crescendo com os espaços de vida saudável no Brasil e duplicando, então me ajude a receber meu grande amigo mesmo da equipe internacional de milionários, por enquanto com vocês, Vitor Rosado, é com você, meu garoto, obrigado, e aí? Como que você está aqui, galera? Como é que você está? Espera, pode promover, mas não precisa mentir também, viu? Eu menti, eu estudava mais não tanto. Então, galera, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, né? Ó, Vitor, é a nossa amiga aí em baúna. Tá aí no Sorão, não? É o quê? Tá muito calor esse domingo aí? Cara, ele falou que está um solzão lá, cara, aqui no Blader quando aparecem algumas nuvens, entendeu? Não tem se onde fechar o tempo, o sol não deixa. Aqui não chove que a chuva evapora no meio do caminho. Então, o pessoal me chama, me chama Vitor Rosado, sou um técnico milionário de Mossoró, Rio Grande do Norte. Antes da Herbalife, eu era apenas um estudante de engenharia civil, mas eu como estudante estava muito satisfeito por quê? Porque estudante não tinha dinheiro e eu sempre fui um cara muito independente, sempre tive a visão do empreendedorismo e entrei na Herbalife por uma inspiração minha, que foi a minha mãe e minha família que já desenvolvia o negócio na época 13 anos e minha mãe naquela ocasião ela estava na faculdade eu engordei 25 quilos por causa do ambiente, muita ansiedade para fazer as provas. Na faculdade já estava dando ali uma experiência de como seria o mercado de trabalho, muita concorrência, muito individualismo e, cara, eu, sinceramente, eu não gostava daquilo e por causa disso eu descontava na comida, engordei 25 quilos e foi aí que meu tio Eduardo falou, Vitão, o que você acha de ser participado do desafio em 90 dias, está bombando, eu vou te acompanhar, vou te ajudar e aí eu entrei no desafio, perdi 25 quilos e aquilo, cara, mudou completamente minha vida como estudante, eu tinha mais energia, comecei a praticar esporte, comecei a fazer novos amigos, a ter um hobby também, mas não só isso, meus amigos viram, tive a disposição para estudar, tinha aumentado e eles começaram a perguntar o que eu estava fazendo, enfim, indiquei o desafio para quatro amigos meus, um desafio de 30 dias para quatro amigos meus, eles compraram de minha mãe e aí minha mãe sabiamente me repassou a comissão, então no meu primeiro mês já ganhei 400 reais, sem ter feito literalmente nada, só ter compartilhado, inclusive eu acredito que a Herbalife é esse negócio simples mesmo, que você usar os produtos, está muito satisfeito, atrair as perguntas também, lógico, a gente também pergunta, mas a atração ela acontece quando a gente tem um resultado impactante e aí explicar de uma maneira bem simples, não precisa ser um cientista para dizer, olha, eu tomei shake no café da manhã e no jantar e tomava o chá e todos os dias eu andava de skate, sofava, andava de patinhas, enfim, tinha um estilo de vida ativo. E aí no meu primeiro mês ganhei 400 reais e a gente formou um grupinho para a gente estar praticando a atividade física junto. Eu não sabia, mas eu já estava sendo o coach dos caras lá, e aí no segundo mês eles indicaram mais pessoas, mais pessoas se interessaram e eu já tinha oito clientes no segundo mês e ganhei um pouco mais de 800 reais, quase 900 reais. Fiquei fora do controle, por quê? Porque naquela época eu era monitor de cálculo 2 e eu tinha que trabalhar 16 horas por semana para ganhar, acho que era 300 e pouquinho reais, que era a bolsa, enfim, e cara, sem fazer nada, que para mim eu não considero isso defeitual, sem fazer nada eu ganhei quase 900 reais. Eu disse, cara, eu tenho que me profissionalizar nisso, tenho que aprender mais. Mas não foi só por isso que eu entrei na Herbalife, naquela ocasião minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer e aí a mãe sempre foi muito apaixonada pelos produtos, ela não deixou um só dia da vida dela dentro da Herbalife de tomar o shake no café da manhã. Nenhuma ocasião, nem quando ela foi para o hospital, eu levava o shake dela, batia e levava e ela sempre falava que queria tanto poder tomar um shake no espaço, encontrar minhas amigas e tudo, e aí aquilo como filho sempre mexia muito comigo, e aí eu montei meu espaço para a vida saudável para atender o capricho da minha mãe, que era de tomar um shake, e literalmente no meu primeiro mês eu só tinha dois acessos, um pela manhã, outro no finalzinho da tarde, que era a minha mãe, só que ela disse, o que você acha de você começar a ganhar dinheiro no seu espaço da manhã? Aí eu disse, mãe, como é que eu faço? Você vai para um grande evento, que é um evento exatamente parecido com esse aqui, onde você vai aprender o que você tem que fazer para ganhar dinheiro com essa plataforma, no caso, eu fui para o STS, e aí, enfim, lá eu entendi e peguei as informações que eu vi lá e coloquei em prática, porque eu acredito que o sucesso vem justamente da execução da informação. Você pode ter a melhor informação do mundo, se você não executar, você não vai ter resultado, por consequência, você não vai ganhar dinheiro. Então, eu acredito que o mundo não é daqueles que mais sabem, mas daqueles que fazem algo com aquilo que sabem. Pode passar. Enfim, como estudante, desenvolvi uma renda extra de R$4.000 em tempo parcial dentro de 90 dias. E nessa foto do lado direito foi o meu primeiro sonho com a Herbalife. pode ter roupinha de sofista, do jeito que tem que ser, porque eu era sofista e sempre tive um sonho de conhecer o paraíso do surf, só que eu não tinha dinheiro para viajar por conta própria. E aí, enfim, foi o meu primeiro resultado com a Herbalife. E dentro da Herbalife a gente começou a construir diversos outros resultados, tive a oportunidade de eu mesmo comprar o meu próprio carro. aos meus 22 anos de idade, eu comprei um Audi A4, um G5C e tal, era o meu sonho. Eu vim a alguns colegas, eu tinha um carro mais simples, né? Meu pai tinha me dado para ir para a faculdade, então ele deu um carro bem simples. E aí, eu via sempre o pessoal no Audi, eu entrava dentro do Audi, eu disse, cara, meu sonho é ter um carro desse. E aí, aos meus 22 anos, comprei o meu Audi A4, carro top das galáxias e comecei a viajar. Comecei a viajar do jeito que tem que ser, comecei a ganhar as promoções da Herbalife, aí do lado esquerdo, na última viagem que eu fiz com a minha esposa, que foi Palácio Tagará, e pensa numa viagem que me surpreendeu, porque assim, eu esperava, Márcio, ser bem tratado, mas eu não esperava aquilo que eu vivi. Sabe? Eu sou muito acostumado a ser bem tratado, mas eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Né? Então, Herbalife não surpreende o tempo todo. Ela é... Cara, eu juro a você, eu falo verosíssimo. Chocante. O Paulo, eu fiquei sabendo que seria top, mas não tão top. Sabe? Quando a gente foi, era Rubaiá, os melhores restaurantes de São Paulo, pobre Juan, e a bebida era, cara, toda inclusa, eu disse, cara, isso aqui, eles estão muito de sacanagem comigo, velho. Não, aí eu... tudo pago, né? E eu não qualifiquei pra isso, eu qualifiquei pra estar lá no Tagará, eu esperava que eu ia pagar o jantar, nem o jantar era pra lá que você deixou pagar, pé. Então, assim, surreal, a gente já tá qualificado aí pro Copacabana Palace, mas, assim, eu não sei em que momento você tá aqui agora, mas eu, há três anos atrás, eu não tava qualificando pra tudo, né? porque eu herdei o contrato da minha mãe de milionário, né? Ela veio a falecer, eu herdei o contrato milionário da minha mãe, mas, infelizmente, eu não herdei as habilidades e a experiência da minha mãe. E, Vitor, onde que você aprendeu a construir o seu negócio, já que você não sabia de nada? Foi em eventos como esse, então, se eu puder dar uma dica pra vocês, nunca perca nenhum evento, talvez não seja esse o evento que vai tirar todas as suas dúvidas, mas, ao longo dos eventos, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? E eu esqueci de dizer, eu tenho uma pedra seguinte... Oi! Olha aqui, pessoal, vocês viram aqui, assim, olha, ouvindo o Vitor falando aqui, né? Ele herdou o contrato de milionário da mãe dele, né? Ele foi tão humilde, falou, eu herdei o contrato, mas não herdei as habilidades da minha mãe. Foi humilde o suficiente de, né? De começar, mesmo na equipe de milionários, aprender, nunca perder os treinamentos. Pessoal, anotem isso. Olha a dica de ouro que ele deu, nunca perca os treinamentos. E outra coisa, olha a seriedade da nossa empresa. A mãe, meu Deus me livre e guarda, né? Leia falecer, né? E ele herdou o contrato. Olha a seriedade da nossa empresa. Ou seja, nem uma gota de suor da mãe dele foi jogada fora, né? Foi assim, com todo respeito, a empresa teve todo respeito, né? E com isso, o Vitor herdou. Parabéns, Vitor. Eu não tenho... Ah, eu sei. Valeu. Eu falo pra todo mundo, cara. Eu falo pra todo mundo, a Rebalife não é só uma oportunidade de você ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade financeira. É também. mas também é um baita seguro de vida, cara. É um baita seguro de vida, porque ninguém tá invulnerável a vir a falecer, né? E pensa, hoje tu aí mesmo de presidente, todo o seu... Você tá amparando toda a sua família pra baixo. Você tá entendendo? E assim, eu sou muito grato ao negócio que a mãe construiu, porque ele é muito sólido. Ela passou um tempão ausente e o negócio tá aí bombando do jeito que tem que ser. e isso é muito bacana quando você constrói um negócio sólido, né? Show. E uma coisa muito legal também é que eu também não herdei só o PIN, né? Eu não herdei só o cheque. Eu herdei pessoas. Eu acredito que pessoas é o ativo mais valioso que existe no planeta Terra. Se você quiser um capital bacana, é o capital humano. Então, tipo assim, as mesmas pessoas que hoje estão compondo o PIN de milionário, amanhã vão estar compondo o PIN de presidente, né? A capacidade de crescimento das pessoas é surreal. E é isso que eu acho massa na Herbalife, né? Essa capacidade de ter pego um menino que não sabia de nada, nunca teve nenhuma experiência de business e transformar ele em um líder, né? que eu estou me tornando. Ainda não sou, mas estou me tornando. Parabéns, que você é incrível. Ô, Vitor, agora vamos falar o passo a passo aqui com o PIN. Vamos falar. Galera, eu assim, vocês passam aí, porque a Eliane falou sobre captação de cliente, agora para aplicar o espaço. O trabalho da Eliane tem tudo a ver com o nosso, porque é exatamente aquilo, você prospecta e gera um bom relacionamento com ele. Lógico, eu sempre falo, você não pode ser chato. Eu não tenho a capacidade de convencimento, eu não sei quem está estudando se é um bom recrutador ou um mau recrutador. Eu sou um péssimo recrutador. Aí o pessoal, ah, cara, mas como você é um péssimo recrutador se só de primeiro nível você abriu certo espaço no ano que vem? Eu disse, cara, eu não sou bom de recrutar nem de convencer, mas eu sou bom em conversar. entendeu? Ensemear a palavra, passar a mensagem. Então, se você é uma pessoa assim como eu que não tem uma capacidade muito alta de convencimento, esse treinamento é para você. Mas o que a gente faz? Se eu não sou bom, Márcio, com habilidades... Desculpa. Sem querer que eu apertei aqui na... Eita, agora pronto. Cadê você, Vitor? Olha o meu tom. Gente, eu estou achando porque ele não quer estar gostando para a gente. Foi mal, desculpa. Se eu não sou tão bom com habilidades, Márcio, eu penso em números, entendeu? Então, qual que é o objetivo meu e da minha esposa hoje? Não é de recrutar todo mundo que a gente conhece, mas a gente tem como objetivo apresentar a nossa oportunidade a todas as pessoas que a gente conhece. Você está entendendo? Eu costumo muito dizer que a plantação é com mito, mas a germinação é com Deus, entendeu? Então, a minha função é de plantar as sementinhas lá, é de ir lá e explicar como é o negócio para todas as pessoas. Então, o que a gente faz? A gente faz tudo que a Eliana falou aí, ela deu um baita treinamento, acredito demais nessa humanização do atendimento, do convívio com o cliente. eu particularmente não gosto de lixo de transmissão, tenho trabalho, mas eu sempre prefiro falar um a um mesmo que dê mais trabalho, mas eu gosto dessa personalização, né? Enfim, passo número um, gerar um bom relacionamento com o cliente. Gerar um bom relacionamento com o cliente é dar um bom atendimento, você está entendendo? É você ser profissional, é ele perceber que o seu espaço não é um espaço desleixado, que as coisas estão sempre organizadas, que você é organizado, para que ele tenha uma boa impressão. Você pode gerar um bom relacionamento com o cliente desde o primeiro dia dele, você está entendendo? Não precisa você esperar passar 30 dias e virar o melhor amigo dele para você ter um bom relacionamento, tá bom? Então, se você dá um bom atendimento e o cara começa a se tornar um cliente recorrente, sinal que ele gostou do seu atendimento, né? E aí, na conversa, tem que ser bom de conversa mesmo, você vai conversando, tipo, Márcio, de onde você é? Aí o Márcio diz, ah, eu sou de qual cidade você é, Márcio? Eu sou de Santos. Ah, ele é de Santos, mas você é de outra cidade, você é de Santos, mas mora em outra cidade, não é isso? Eu sou de Guaspeci ou de Minas, mas moro em Santos há 16 anos. Cara, sou doido para montar um espaço lá, você não conhece quem gostaria de montar um espaço lá em Rio de Janeiro, é isso? Entendeu? Então, é isso que eu faço. Sabe? Eu converso um pouquinho lá com o cara e faço essa pergunta. mas você faz isso o tempo todo, já virou um hábito, não é? É. No seu dia a dia, assim como a Eliane tem um hábito, não é? De fechar um convite, de falar com uma pessoa. Eu tenho uma meta, não é? Assim, porque todo ano, todo ano, eu tenho uma meta e aí já fica a sugestão que foi uma meta que virou o meu jogo de abrir 10 novos espaços de primeiro nível. Então, eu já tenho, eu já tenho uma meta a ser declarada ao mercado. Então, eu chego, começo a conversar com o Márcio, descubro um pouco das insatisfações dele. Pode ser resultado, pode ser peso, energia, pode ser, sei lá, saudade de uma comunidade, ou então trabalho demais, né? E aí eu falo para o Márcio, cara, eu não fico tentando recrutar ele ali no Márcio. A gente está em expansão aqui no meu negócio, aqui a gente está com o objetivo de abrir 10 novos espaços de vida saudável aqui na região. Você, por acaso, não conheceria alguém que gostaria de ter uma unidade igual a essa minha? Que é o passo 3, né? Comunicar ao cliente que você está em expansão e se ele conhece alguém que gostaria de ter uma unidade igual a sua. Olha só que interessante. O meu objetivo é abrir 10 novos espaços, né? Por ano. De primeiro nível, fora organização. então, eu não quero saber se é Márcio, mas eu quero que tenham 10 novos espaços abertos, porque além dos números, entendeu? Pode passar, Márcio. E está aí o que é que eu falo. Você está entendendo? Está aí o que é que eu falo. Olá, Márcio, como é que você está? Tira foto, tira foto. Pode tirar foto aí. Então, Márcio, nós estamos disponendo 10 novas unidades de espaço que já só dava aqui na região. Você, por acaso, está vendo? A mesma coisa que eu falei. Você, por acaso, não conhece alguém que gostaria de ter o seu próprio negócio ou construir um segundo pilar de rendimento? E aí, eu deixo o cara falar, velho. Você está entendendo? Ah, Vitor, e se ele disser não? Cara, se ele disser não, está bom. Próximo, sabe? Marquinhos falava isso, né? Next. Next. E aí, próximo, se a resposta for não, ah, muito obrigado e volta a atender ele normalmente e foca no bom atendimento dele. Ele vai ser só um cliente, ele não tem nenhum amigo empreendedor, não conhece ninguém e nem está vindo ninguém na cabeça dele. Só que deixa eu falar uma dica de ouro aqui para vocês mesmos. No momento em que vocês fazem isso com os clientes de vocês, eles começam a reparar vocês. O grande lance é isso. Ninguém entra no estabelecimento querendo saber como é que a economia tem um caminho de estabelecimento, entra lá para consumir. Só que no momento em que você provoca a pessoa, a pessoa começa a analisar o seu negócio sem ela se aperceber. Você, tipo, despertou um novo foco na pessoa, você está entendendo? E aí ela começa a reparar como que é o seu espaço, se vão muitas pessoas. É por isso que tem que dar uma enchida no espaço. Se você está faturando bem, se você se veste bem. Eu não vejo nenhum problema você estar no começo e você ainda não tem nenhum resultado expressivo para começar a recrutar, porque anote aí, você só tem que ser coerente com a mensagem que você está passando. Se você está no começo, fala para a pessoa, olha, eu estou começando agora, mas eu estou indo para cá. Faça a visão, entendeu? Eu sempre fui muito assim, sabe? Mas eu sempre falei muita verdade. Eu acho que isso é o que me conecta mais forte com o pessoal. Porque como eu disse, eu não tenho habilidade de argumentação, então fala a verdade. Então você passa aí, por favor. E aí se o cliente disser sim, ou como que funciona o espaço? Sim, eu conheço uma pessoa e aí ela te indica uma pessoa, essa pessoa pode ser ela, pode ser amigo dela, pode ser o irmão dela, né? Eu tenho uma cliente que ela já me indicou três pessoas para abrir espaço, mas ela não quer, mas ela me indicou três. Você está entendendo? Então, quando a galera se interessar mesmo de ter que ser, vem aqui com o STS, eles estão para mim, aí o bicho pega. Aí eu falo para ela que esses espaços podem ser abaixo dela e tal, e apresento o plano de marketing para ela, só que ela ainda não visualizou. E aí se a pessoa diz sim ou como funciona, você vai lá e faz a apresentação da oportunidade do espaço de vida saudável. Eu faço de uma maneira bem simples, porque se você complicar, fica difícil, entendeu? Tipo, querer ter um PowerPoint na hora ou às vezes você não sabe desenhar o plano de marketing tem que ser. Se não souber, aprende, começa a treinar, é importante que você aprenda. Você tem que se tornar independente o mais rápido possível, mas eu explico que é bem simples, o espaço, uma semente no espaço, no meio de socialização, como a gente tem o objetivo de tornar as pessoas mais saudáveis. Hoje, a cada dez pessoas, seis estão acima do peso, precisando do nosso serviço. Então, pensa assim, hoje, Mossoró, 300 mil habitantes, 60% está acima do peso, né? Então, vamos facilitar a conta. A gente tem aí 150 mil pessoas precisando, necessitando dos nossos produtos. Mas vamos falar que a cada dez pessoas que a gente fale, nove diz que vai morrer se tomar, né? E uma vai se interessar em usar. A gente está falando aí de 15 mil clientes potencial. Então, o Mossoró hoje tem mercado para 300 espaços, muito saudável, né? E todos atendendo de 50 pessoas, e o pessoal ganha 10 mil cada um. Olha o tamanho do nosso mercado. Você viu que eu já falei aí o que é o espaço, o que é o mercado, e aí eu falo os rendimentos. Ó, no último mês, só com o meu espaço, eu ganhei X. Se você atende 25, aí você mostra, olha, eu ganhei 6 mil reais aqui, ó, tá no meu bolso. Entendeu? Por que você tem que ter o seu mapa muito bem preenchido e fazer esse controle? Para você não se perder, né? E você poder apresentar o mapa para a pessoa do jeito que tem que ser. E, galera, não subestime o fato de você ganhar 3, 4 mil reais por mês, porque aí fora tem gente orando todos os dias por uma oportunidade que dê 3, 4 mil reais. As pessoas acabam de trabalhar por um salário mínimo. Então, 4 mil reais é muita grana para essa pessoa. E tem muita gente boa, muita gente trabalhadora, querendo uma oportunidade assim, que dependa dela. Você está entendendo? Tem algo mais lá atrás ou já falei a parada? Você já falou, cara. Eu não sei. Eu não sei. Você passou agora. Você falou 7 pontos, hein? É que eu que passei. E aí, desculpa interromper aqui, Vitor, mas, olha, eu não poderia deixar de interromper. pessoal, vocês que estão aqui, vocês viram a simplicidade que ele apresenta o espaço dele nos 7 pontos dele? Uma conta fantástica que ele fez. Ele pegou o número da população de Mossoró e, num bate-papo, ele falou, aqui tem 300 espaços aqui, tal, tal, vamos atender tantas pessoas, cada um vai estar ganhando 10 mil. E ali em Mossoró ele já mostrou o tamanho do mercado, da franquia, dos espaços de vida saudável. Porque quando você recluta alguém, alguém, é um belo de um exemplo, você tem um franqueado. Então, faça a conta da sua cidade. Talvez você mora numa cidade grande, do seu bairro, do seu estado. Isso dá muita visibilidade, na cabeça, das pessoas, assim como o Vitor nos ensinou aqui agora. Às vezes, é o que ele acabou de falar, pessoal. A gente não precisa ter PowerPoint, ter todos os equipamentos. Ali ele deve ter feito num caderninho, explicou, o cara falou, meu Deus, que negócio incrível. E ali ele explicou. Aí, depois que eu faço esse rápido lá de papo, eu chamo ele para conhecer outras 3, 4, 5 unidades de espaço da saudável que também estão dando certo. Porque, como o Marquinhos dizia, o segredo do negócio está nas histórias. Então, se você apresenta ali as 5 histórias diferentes, você mostra para a pessoa que entre você e todas aquelas pessoas existe ele. Você está entendendo? Sim. De uma pessoa muito simples e um mega empresário, cabe eu ali naquele que ele também dando certo. E aí, enfim, a pessoa se interessou, eu levo ele para uma apresentação para ele entender mais a fundo da oportunidade, assino o kit, vejo como é que ele vai querer começar, já começa ali a fazer as primeiras vendas, a fazer o treinamento teórico, prático, no meu espaço. É fundamental que ele tenha o treinamento prático para ele ir pegando o ritmo. Ô, Victor, esse treinamento você faz, depois que você apresenta 3, 4 espaços para esse novo consultor, aí ele faz o treinamento dentro do seu espaço. Isso. Legal. Depois dessa ronda, que ele tem no negócio, ele decide fazer, assina o kit, assina o kit, compra um lote de produto, não precisa ser um mega lote, enfim, que ele tenha produto para a gente começar a trabalhar de vendas e do consumo pessoal dele em casa, entendeu? Logo na sequência, ele já entra no treinamento também do espaço, vida saudável, para ele ir aprendendo, né? Lógico, quando ele for montar o espaço dele, ele vai precisar de bem mais produtos, mas, para começar, a maneira como ele quiser se posicionar para a gente, está ótimo, pode ser 500, pode ser mil pontos. Mas, eu vou abrir meu espaço, certeza, ele já compra a supervisão porque a gente precisa desse volume, sabe? Não tem estoque, com certeza. É um estoque muito pequeno, enfim, a gente vende rapidinho os 10k. E aí, galera, esse é o nosso trabalho, a questão é que a gente faz os números, é bem simples mesmo, não tem muito mistério, é só fazer, e essa daí é uma das minhas metas, meu sonho, meu sonho é completar, o sonho da minha mãe, da continuidade do sonho da minha mãe, entregar um pin de presidente a ela, e lógico, também, ter uma vida extraordinária que a Arbala pode proporcionar para a gente, ter uma mega casa para receber todo o meu time, a gente fazer muitas compartilhizações, né? E é isso, pessoal. Ah, e no último mês, isso, fala aí, o último mês, já interromper de novo. O nosso lucro, o nosso lucro operacional, o lucro operacional líquido, né? Foi de 45.700 reais, lógico que esse valor não veio só do espaço, também veio do cheque e o resto do grupo está duplicando do jeito que tem que ser, né? E o bicho vai pegar, Pé. O chão vai tremer. Nossa, galera, galera, muitos claps, claps virtuais aí, estão vendo todo mundo escrevendo aí, nossa, gente, que dicas maravilhosas que a Eliane Moretti, o Vitor Rosado nos presenteou, né? Nessa manhã de domingo. Gente, olha, eu já estou louco para chegar amanhã, logo segunda-feira, aqui, está no meu espaço e começar já a falar com as pessoas. E é o que o Vitor falou, pessoal, às vezes, a gente tem que desenvolver a habilidade de falar com as pessoas. É aquilo, ele deu uma dica incrível, ele falou, olha, eu falo com todo mundo, depois, se o cara ali não quer, beleza, ele vai ser meu cliente ali no espaço e vamos ser amigos, mas ele não deixa de falar com as pessoas, porque, às vezes, é o que acontece muito, a gente não pode medir as pessoas pelo tamanho da nossa régua, a gente não sabe o tamanho do sonho das pessoas, às vezes, você fala, eu não vou falar para aquela pessoa ali, porque ele já é rica, e às vezes, você fica todo acanhado e ele está louco, numa oportunidade, a hora que o Vitor mostra, ele fala, meu Deus, quantos desse eu posso ter? e o cara vai ser uma máquina de abrir espaços e, por consequência, vai todo mundo crescer no plano de carreira. Então, eu queria mais uma grande salva de palmas aqui, galera, para a Eliane Moretti, muito obrigado, Vitor Rosado, de que você fizer os eventos aí, já estou me convidando para ir para a Moçoró, vamos estar juntos aí, moleque, é nóis, ó, prazerzaço estar junto de vocês, meu muito obrigado, né, por todas as informações passadas aqui nesse domingo maravilhoso, nessa manhã, e dizer, galera, não, acabou ainda, nós vamos ter aí as promoções, vai ser realmente incrível, mas antes de eu falar das promoções para coroar esse nosso trabalho, né, nessa manhã de domingo, agora, você tem seu espaço, pegou as dicas com a Eliane, e já você também, vai aí, né, que pegou as dicas com o Vitor Rosado, agora vem o quê? Para dar uma apimentada nos espaços, nós temos uma grande líder da Herbalife aqui, que vai passar para nós aqui, tudo sobre algumas receitas, né, uns mimos que você pode fazer aí para os seus clientes, né, então, eu vi ela também chegar para a Herbalife, né, ela é da cidade de Pinheiral, Rio de Janeiro, né, antes da Herbalife também era administradora de empresas e vendedora de carro, né, conheceu a Herbalife, foi no STS, qualificou supervisora, e hoje, ela já faz parte também da equipe de expansão global, tá um pezinho na equipe internacional de milionários, então, para falar aqui das receitas, dos mimos que a gente pode fazer aqui para os clientes dos nossos produtos maravilhosos, as receitas incríveis com vocês, membro da equipe de expansão global diretamente de Pinheiral, Rio de Janeiro, com vocês, Cristiane Franco, é com você, Cris, e aí, tudo bem nessa manhã aí desse domingo maravilhoso, Cris? Olá, pessoal, olá Herbalife Brasil, olá Márcio, obrigada, obrigada pelo carinho, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito agradecida, muita gratidão, primeiro a Deus por poder estar fazendo parte desse momento do primeiro SNA, primeiro SNA, Sistema Nacional de Anfitriões do ano de 2022, e, então, vamos lá, como eu fui muito bem apresentada pelo Márcio, Né, eu me chamo Cristiane Franco, né, vou contar um pouquinho da minha história, bem rapidinho pra vocês, e, e aqui tá um pouquinho da minha história, eu me chamo Cristiane Franco, não faço Herbalife sozinha, faço Herbalife com meu esposo, Gilberto Xavier, somos equipe de expansão global, somos, fazemos parte de um time lindo, né, somos guetes da companhia, temos apenas seis anos de negócio, sou da cidade de Pinheiral, é uma cidadezinha de em torno de 23 mil habitantes, interior do estado do Rio de Janeiro, de profissão, eu sou administradora de empresas, e antes da Herbalife, eu era consultora de venda de veículo zero, e aí, decidi fazer Herbalife, já conheci os produtos, já consumi os produtos, e me encantei com a oportunidade, né, me encantei com o plano de marketing, me encantei com a ideia de poder ajudar cada vez mais pessoas, e com a oportunidade de crescimento. aqui são algumas conquistas, né, bem rapidinho, a gente sempre gosta de mostrar que a gente faz muita questão de ter os carros, os carros também são conquistas, a gente gosta muito de mostrar a questão dos carros sempre adesivados, no famoso Usta Vizipale, Usta Vizipale, a última conquista que foi, assim, surreal, a gente batalhou muito para fazer o Black, e graças a Deus, graças a muito trabalho, graças a, enfim, uma grande parceria entre eu e meu esposo, a gente conquistou o Black, a gente ficou muito feliz com essa conquista, porque, enfim, foram muitas, muitos desafios no meio do caminho, e, e é isso, tá aí, foram três meses muito legais, bem desafiadores, e, estilo de vida, qualidade de vida, várias viagens de incentivo, a gente também conquistou a viagem de incentivo internacional em 2020, quando lançou a viagem internacional de 2020 para Punta Cana, falei, a gente vai para Punta Cana, quando chegou em março a pandemia, e eu fiquei louca, eu falei, mas eu prometi que eu vou para Punta Cana, a gente vai para Punta Cana, trabalhamos muito para poder conquistar a viagem, e a gente conquistou a viagem internacional de 2020, e agora a gente está trabalhando muito focado para a viagem internacional agora de 2022, que Punta Cana voltou, então a gente tem que ir para Punta Cana agora, e aí é isso, gente, olha, o que a gente veio trazer um pouquinho são as oportunidades que o verão traz para a gente, e que traz para o nosso EVS, para o nosso negócio, uma oportunidade gigantesca de alavancar nossas vendas, início de ano, as pessoas estão cada vez querendo novos resultados, perder um pouquinho de peso, ir para a piscina, colocar um biquíni, refeições mais saudáveis, mais leves, e é isso, vamos lá, e aí eu coloco aqui para vocês a forma que a gente trabalha, a gente trabalha muito pelo Instagram, e pelo WhatsApp, e pelo direct, e aqui tem fotos da forma que a gente trabalha com as bebidas, aqui, gente, a gente faz no nosso espaço, todos os tipos, quase todos os tipos de receitinho, que hoje tem inúmeros, mas a gente faz tortinha, a gente faz pizza, a gente faz pizza doce, faz pizza salgada, escondidinho, tem muitas opções hoje, o bombom, a barra de chocolate, tem muitas coisas, mas uma coisa que a gente gosta muito de promover são as bebidas, e ainda mais nesse momento, que são as bebidas ricas em fibras, a gente sempre mostra para o cliente a importância do consumo de fibra, e mostro o meu consumo também, a gente sempre tira foto consumindo os produtos, e posto também os combinados, os combos, como aqui no escondidinho. Aqui, nessa foto do meio, a gente tem a foto do meu Instagram pessoal, que é o Crise Gilberto HBL, tá? E essa última foto, a terceira foto, que tem o escondidinho e a taça com fibra, a gente gosta de umas fotos bonitas para chamar atenção, é o do Shake Pinheiral, é o Instagram do Shake Pinheiral, que é o que a gente promove o nosso espaço, tá? E é isso, e então assim, a gente usa essas ideias para estar sempre atraindo mais clientes. E aí, a Herbalife, muito sabiamente, ela trouxe uma mega oportunidade para a gente alavancar nossas vendas agora no verão. que são os drinks, né? Os drinks fit de verão. Onde a gente pode promover, por exemplo, o Power Drink, o Turbo Açaí, gente, o Turbo Açaí é uma delícia, o Açaí Mix é divino. Sabe uma ideia? Que assim, você fala, nunca imaginei, toma, eu estava conversando com uma cliente hoje, a cliente falou comigo, assim, sério? Eu achei que pudesse tomar um açaí só na tigela, igual a gente come açaí. E não, gente, ficou uma bebida maravilhosa, o Nutreve Mix. Então, hoje, a Herbalife já lançou as flyers, a Herbalife já mandou as receitinhas, já mandou as formas de preparar os drinks, o Power Drink, o Turbo Açaí, o Nutreve Mix, o Fiber Drink, o Açaí Mix, o Sunset Fiber. Gente, o principal é promover. Faz um drink lindo, super saboroso e outra coisa, além de você poder mostrar para o seu cliente que ele pode consumir no espaço ou levar o drink preparado, é saber explicar o que que os drinks proporcionam, o que vai estar promovendo. eu até acho que, de repente, a gente pode dar uma avaliada a mais em relação a ser um lanche proteico, como se fosse uma ceia, tomar o drink, que aqui não está com o mesmo nome, que é o drink que a gente promove aqui, que é o drink da beleza, que é com colágeno. Então, são inúmeras formas que a gente pode estar trabalhando os nossos drinks a nosso favor e alavancar nossas vendas cada vez mais e ainda proporcionando melhores resultados e mostrando a praticidade também do cliente poder fazer e poder preparar esses drinks na casa deles, tá bom? Então, eu vou preparar aqui para vocês verem duas receitinhas, vou aqui na mesa, deixei tudo preparadinho para vocês e eu quero mostrar para vocês eu preparando duas receitinhas para ajudar vocês a prepararem também, tá bom? Um beijo, já volto! Oi, oi, pessoal! Então, chegamos num momento mais delicioso, mais saboroso e mais refrescante que agora é a hora da gente preparar as receitinhas que já foram enviadas pela Imba Life como a gente já comentou e aproveitar para poder alavancar as vendas no nosso EBS, não é mesmo? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho da praticidade e de como a gente preparar as receitinhas tropicais, as receitinhas de verão, tá bom? Então, vamos lá! Então, assim, a gente vai começar agora, primeiro, pelo açaí mix. O açaí mix é composto por meio sachê de açaí, né? Eu já deixei preparadinho aqui para ficar mais fácil para a gente mostrar. Mas deixei o açaí aqui, a caixinha do açaí e deixei o sachê para vocês verem também, tá bom? A gente vai fazer o açaí mix. Ele é meio sachê de açaí, novamente, tá? Vamos lá! Meio sachê de açaí, três colheres de fibra e aí fica de acordo com o seu gosto, tá? Com o açaí eu gosto de usar fibra de uva e o herbal. Ele também serve para, de repente, vocês promoverem como um lanche proteico e até mesmo como um pré-treino. Porque o que que acontece? O açaí é rico em proteína e tem whey. Então, assim, é super legal a gente promover para as pessoas como um lanche proteico e até mesmo como um pré-treino, tá bom? Porque tem muita gente às vezes que não gosta de comer e pesado para treinar aquela questão toda. Então, assim, super legal e super indico o açaí e o açaí mix no caso com a nossa bebida de verão como pré-treino, tá bom? Então, vamos preparar. Super simples, super fácil de fazer. A gente coloca primeiro eu posso colocar primeiro a água um pouquinho de água para o açaí diluir melhor. e aí cada um vê depois a forma que vai achar melhor e se identificar melhor para poder preparar as receitinhas. E aí eu coloco um pouquinho de água só no fundo coloco meio sachê de açaí são três colheres da fibra então do Fiber Concentrate então assim eu já coloquei num potinho para poder não ficar separando a fibra tá? E então são três colheres de fibra de uva o herbal eu escolhi o herbal de canela porque eu acho que a fibra de uva com o herbal de canela fica sensacional então uma colher uma medida de herbal concentrante e aí depois a gente completa com a água novamente aí eu venho com a água de novo a minha água já está bem geladinha mas eu gosto de muito gelo então assim a dica é que como é de uma bebida de verão para a gente tomar ela bem geladinha no espaço a gente pode fazer também dar só uma triturada no gelo no liquidificador fica uma delícia que aí fica bem geladinho mesmo só o gelo eu faço a bebida só preparada assim bem rapidinho tá? para o cliente não precisar ficar esperando muito tempo a questão é mostrar praticidade né? e o legal é que nessas nessas bebidas de verão que a Herbalife traz para a gente também além da praticidade além da gente alavancar as vendas dentro do nosso EVS é a gente poder promover também para o cliente ter o produto em casa e fazer as receitinhas em casa né? porque são coisas super fáceis super simples de serem feitas tá bom? e aí vou colocar dois gelinhos aqui acho que vou colocar três já que está bem calor aqui hoje vou colocar três pedrinhas de gelo do jeitinho que eu gosto bem gelado gente isso é maravilhoso é muito gostoso vocês precisam experimentar experimenta antes de fazer para o seu cliente é muito gostoso muito 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 gostoso hum e aí a ideia é trazer duas receitinhas né? ajudar vocês com o preparo de duas receitinhas a outra receitinha acho que eu vou tomar só mais um bolinho a outra receitinha é o Fiber Drink Tropical na verdade na receita está como Fiber Drink mas a gente já promove o Fiber Drink e como a gente faz com NRG Tropical eu chamo ele de Fiber Drink Tropical mas isso não tem nada né? problema nenhum continua o mesmo nome tá? o Fiber Drink é meia colher de NRG do NRG aí eu coloco do NRG Tropical eu escolhi o herbal de laranja porque como eu vou promover agora a fibra de manga eu adoro o herbal de laranja com a fibra de manga que também é uma super dica para vocês estarem promovendo no espaço para quem não promove a bebida junto tá? aqui no espaço a gente já tem o costume de chamar né? sempre os clientes para consumirem mais fibra então assim a gente já tem bastante cliente que consome os produtos as bebidas porque a gente tem o costume muito forte aqui de chamar como bebida para dar mais energia e disposição ou bebida para acelerar o metabolismo porque os clientes não são muito adeptos a achar né? então a gente sempre foca no herbal e como bebida sim? e aí a gente coloca um pouquinho de água só para diluir o chá e eu coloco uma colher a receitinha todo mundo vai estar recebendo por e-mail pelo Telegram a receitinha da Herbalife já tem o NRG já tem o Herbal e agora a fibra de manga uma medida de fibra de manga esse aqui também é uma delícia super super e o legal da fibra da gente estar sempre promovendo a fibra porque além dela ajudar a regularizar o intestino ela ajuda também a limpar o intestino e aí melhora a absorção das vitaminas e os nutrientes que os clientes consomem tanto com os nossos produtos tanto com o shake tanto também com multivitaminas restracal e todos os outros suplementos então assim muito importante consumir a fibra para regularizar o intestino e muito importante a questão também da saciedade a gente sempre promove a saciedade consumindo as fibras e aí a água já está geladinha com mais umas pedrinhas de gelo já está pronto olha que coisa fácil imagina você na beirada da praia na beirada da piscina ou em casa tomando um sol ou em casa sentindo um calor e poder preparar uma fibra um drink delicioso prepara bem bonito para o seu cliente que ele vai se apaixonar e aí gostaram das dicas? gente espero que vocês tenham curtido espero que vocês se apaixonem pelas receitas que seus clientes adorem também e é isso minha parte foi essa um beijo grande espero que tenham gostado Márcio é com você beijos pessoal caraca Cris caraca Cris nossa meu anotei tudo aqui meu as receitas maravilhosas que loucura Cris Cris o nosso muito 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 obrigado meu que honra ter você aqui ter Eliane Moretti ter o Vitor Rosado gente foi realmente incrível eu amei eu amei as receitas vou colocar em prática amanhã já segunda-feira no meu espaço e vai ser realmente incrível galera coloquem em prática tudo tudo e agora não terminou o evento aqui mais cinco minutinhos eu quero passar as promoções o que que nós vamos ter aqui daqui pra frente o que que nós vamos ter no início do ano nós vamos ter o que galera as escapadas que é o que são as viagens as viagens regionais galera não perca isso então vamos lá eu vou explicar pra você pra você que tá aqui pela primeira vez que é um novo supervisor o nível 1 você novo supervisor de janeiro de 2022 a fevereiro de 2022 o que que você tem que fazer ser um supervisor totalmente qualificado e acumular sete mil pontos de volume pessoal e patrocinar uma nova pessoa que compre 500 pontos que seja um consultor sênior e você vai ganhar duas noites de hospedagem pra duas pessoas num lugar maravilhosas escapadas aguardem e você que já é um supervisor o que que você tem que fazer mil pontos de volume e patrocinar dois novos consultores sênior de primeira linha né durante sete meses consecutivos você tem tem que ter mil pontos de volume no seu ID e você equipe mundial 1500 pontos durante sete meses consecutivos e também ter os consultor sênior consultor sênior é aquele que tem 500 pontos de produtos né de estoque nível dois seja um novo supervisor né de janeiro de 2022 de fevereiro de 2022 e acumule nove mil pontos de volume tá e tenha um novo consultor né de no ano de 2022 se você já é um supervisor acumule mil e quinhentos pontos né durante sete meses consecutivos dois novos consultores sênior né no ano né nesse período de 2022 e o que que você tem que ter o que que você vai ganhar a hospedagem né e mais duas camisetas lindas e você equipe mundial que acumular sete meses de 2.500 pontos e fazer dois novos consultores sênior vai ganhar a viagem a escapada do nível 2 e mais essa camiseta aí linda maravilhosa e o nível 3 né seja um novo supervisor e acumule onze mil pontos de volume e um novo consultor sênior de primeira linha você já supervisor acumule né dois mil pontos durante sete meses consecutivos e tenha dois novos consultores sênior de primeira linha o equipe mundial acumule três mil pontos de volume né e dois novos consultores aí sênior de primeira linha no período o que que você vai ganhar a escapada a viagem a camiseta e essa mala né de bordo personalizada herbalife galera que loucura loucura né ou tá aqui você que faz parte da equipe tab alcance sete meses consecutivos aí de dois mil e quinhentos pontos patrocine dois novos né dois novos aí qualificados né de primeira linha que não seja tab tá você tab sete meses de dois mil e quinhentos pontos e duas novas pessoas que qualifique para escapada ou você acumule né durante sete meses três mil e quinhentos pontos de volume essa promoção galera tá no papo tá realmente assim ó fora de controle eu tô completamente maluco eu quero dar todas escapadas que eu tiver direito aqui eu vou dar vai ser realmente incrível galera e é muito importante cada um de vocês né estudar o negócio da Herbalife e também tudo que a Herbalife tá nos oferecendo a corporação todas as promoções né nós temos aí né o site né disponível né com os eventos com as promoções pra quê pra que você possa estudar pra que você tenha claro quando você tá claro pra você com certeza você vai ganhar tá e não acredite galera eu tô completamente fora de controle porque o nosso Herbalife Line o nosso queridinho ele está de volta já está disponível pra compra o ômega 3 da Herbalife é algo inacreditável tem inúmeros clientes que tem resultados incríveis com o nosso ômega 3 então o ômega 3 já está de volta não perca aumente seu estoque e como não bastasse você vai linkar a escapada tá aí o Herbalife Line e temos um mega lançamento da nova barra de proteína de baunilha com amêndoas galera que top obrigado Herbalife corporação que incrível meu eu nossa eu sou apaixonado por todas as barras de proteína da Herbalife eu tenho inúmeros clientes e os clientes viviam pedindo galera essa barra aí de baunilha com amêndoas gente é maravilhosa gente ó eu tô com água na boca é hora de entrar no site fazer seu pedido estocar fazer uma degustação lá com seus clientes e vai ser realmente incrível é hora de duplicar colocar nos instagram no facebook lista de transmissão esse mega lançamento galera uma salva de palmas pra corporação gente incrível incrível parabéns parabéns já vou adquirir as minhas caixas agora nesse minuto e como não bastasse pessoal Herbalife apresenta o que? Ponta Cana vamos entrar no site vamos somar a pontuação você vai olhar aquilo que você precisa pra estar em Ponta Cana ok? não percam por nada as promoções da Herbalife estude as promoções mas a escapada tá aí se você focar na escapada e trabalhar um pouquinho mais com certeza você vai estar em Ponta Cana junto dos grandes líderes da companhia Herbalife e olha que loucura galera você que acabou de inaugurar o seu espaço ou reinaugurou o seu espaço de vida saudável muitas pessoas estão reinaugurando seus espaços que estão enchendo novamente o que eu falo pra vocês pra entrar nesse link aí e preencher o formulário mais EVS no Brasil aonde a Herbalife ela vai fazer o que? ela vai celebrar os novos espaços pode ser reinauguração do seu espaço e também os novos espaços Herbalife vai parabenizar o anfitrião e o seu espaço e isso fica muito legal porque Herbalife já tem todo o registro dos espaços de vida saudável eu já vi muitas pessoas Zomar você conhece um espaço em tal lugar fala eu conheço peraí e ali a gente vai ter essa comunicação fazer esse business esse negócio às vezes você tem um cliente viajando e fala cara vai no espaço do meu amigo lá não para de tomar nutrição e ali a Herbalife vai estar reconhecendo os novos espaços e aqueles que estão reinaugurando isso vai ser incrível entre no link aí preencha o formulário o mais rápido possível que isso está sendo uma loucura essa expansão aí de espaço e você pega agora aí o seu QR Code que está realmente incrível já faça parte o que? do nosso Telegram e junte-se a mais de 5 mil anfitriões para receber as atualizações em tempo real do seu espaço muitas pessoas do meu time de outras organizações que eu tenho amizade muitos me chamam Márcio você tem aquela flyer você tem aquela coisa e lógico a gente manda com o maior prazer mas se você já está no Telegram ali tem tudo todas as novidades todas as promoções tudo que está atualizado basta você entrar nesse QR Code aí e já estar inserido no que? no nosso Telegram dos anfitriões dos espaços de vida saudável parabéns corporação que incrível eu estou nesse grupo olha só tenho que parabenizar cada um de vocês aí o S&P está realmente incrível e se você gostou do primeiro SNA do ano de 2022 galera não percam no dia 27 de março o próximo SNA é o segundo do ano de 2022 eu tive a honra de fazer aqui o primeiro SNA do ano de 2022 parabéns Eliane Moretti parabéns Vitor Rosado parabéns Cristiane Franco parabéns a todos vocês presentes nesse domingo maravilhoso que estão aqui dispostos a aprender para colocar em prática e chegar à equipe internacional de presidente galera desejo para vocês o início de ano abençoado vamos lá pegar o boi para o chifre estamos no melhor momento e eu não tenho dúvidas que a gente colocando tudo que a gente aprende em prática nos treinamentos vai ser humanamente impossível cada um de vocês chegar à equipe internacional de presidentes eu não tenho dúvidas se vocês colocarem em prática vocês serão os próximos presidentes da Herbalife Brasil o meu muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês para mim foi uma honra ficar junto de cada um de vocês nesse domingo maravilhoso nessa manhã incrível um beijo no coração de vocês e até o próximo SNA galera valeu sucesso a todos parabéns Música Se inscreva. Se inscreva.